Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aulinha aqui no nosso canal, tá? Esse é o quinto vídeo que eu gasto, porque tem uma construção aqui do lado e eu tô tentando gravar e o martelinho não para, mas como eu tô muito atrasada, eu vou com o martelinho mesmo, tá? Bom, aqui a gente tem essa peça maravilhosa, gente, eu tô babando em cima desse tapete, vocês não têm noção. É um tapete assim, ao meu ver, fácil, mas temos aí três vídeos, tá? Você vai ter que assistir três vídeos pra concluir essa peça. Não se preocupem que quando eu carregar o primeiro vídeo, assim que terminar, eu já carrego o segundo e o terceiro e deixo tudo aí na descrição pra vocês, tá bom? O nosso tapete ficou com um metro de comprimento por 65 de largura, feito com um quilo de barbante cada, tá? Aqui eu utilizei dois quilos pra não ficar restinho, o que sobrou, né? O restinho que sobrou de um, eu fiz o detalhe do outro, assim não fica restinho, né? De linha. É... Aqui você tem a opção de aumentar também, tá? Aqui a gente tem bloquinhos, tá vendo? Eu começo por aqui. Então, cada bloquinho desse com intervalo dá 16 pontos. Então, a partir da quantidade de correntes que eu vou passar pra vocês na aula, vocês aumentam mais 16 pra ficar uma peça maior. E segue a aula normalmente, tá? É... Quer maior ainda? Coloca dois bloquinhos. Lembrando que se você modificar a peça original, você vai ter dor de cabeça no final, porque interfere, tá? E nessa parte, gente, eu corro de vocês, tá bom? Eu deixo por sua conta. Eu tô passando esse tamanho aqui e não tenho, é... Mentalidade, inteligência também pra saber como seria as outras peças de outro tamanho, tá? Pra diminuir, você vai utilizar um fio menor do que o indicado, beleza? Aqui eu fiz com o fio barbante número 8, agulha 3mm, 3,5, tá? Eu utilizo a 3,5 pra diminuir meu ponto, mas você pode usar até a 4mm. Usei aqui o barbante que eu sempre uso e indico pra vocês. Eco Brasil da marca Soberano, vou deixar aí na descrição do vídeo o link do site e do Instagram pra vocês verem que não é só de barbante que vive a Soberano, não. Tem vários outros materiais lá pra todo tipo de artesanato, tá bom? Bom, vamos falar do bico. O bico foi cedido pela nossa amiga Ma Oliveira Crochê. O que dá, né, a beleza do nosso tapete é realmente o bico, tá? Eu vi que ela fez um suplá maravilhoso, fui lá no Instagram dela com toda a cara de pau do mundo e pedi ela pra poder colocar esse bico no nosso tapete. Ela carinhosamente, né, cedeu essa aula pra gente, tá? O suplá dela, gente, o canal dela é levado a mesa posta. Quem gosta de suplá, vai lá prestigiar essa artesã, porque tem cada suplá mais bonito do que o outro e coisas diferentes, tá, gente? Ela mesma elabora as pecinhas dela, cada um mais chique do que o outro. Então, vai ficar aí na descrição o link do canal dessa artesã maravilhosa. E muito obrigada, querida, você fez um artesã muito feliz me cedendo esse bico pra colocar nessa peça, tá? O meu agradecimento, o meu carinho todo pra você, tá bom? Bom, eu espero que goste da nossa aula, essa é a primeira parte, tenham paciência e quem fizer, corre lá no Instagram e me marca que eu quero ver as outras cores feitas com esse tapete, hein? Vamos ver quem vai ser a primeirinha? Então, bora lá pra nossa aula, eu espero que goste. Bom, para começar nosso trabalho, vamos aqui, ó. começar pelo nó inicial, tá? Fiz aqui o nó inicial e a partir dele eu vou fazer 54 correntinhas, tá? Como eu disse no começo do vídeo, quem quiser aumentar, aumenta 16 por 16, né? Exemplo, 16, 32 e por aí vai, você aumentando 16 por 16 vai chegar um tamanho que você quer, tá? Dá uma olhadinha no começo pra quem pulou essa parte, tá? Porque já tá explicadinho lá. Então, eu tenho aqui uma correntinha, duas, três, quatro, e vou aqui completar as minhas 54 correntinhas e volto com vocês, tá, meus amores? Bom, fiz aqui as minhas 54 correntinhas, correto? Agora, eu vou voltar na quinta correntinha, ó, do contar da agulha e vai pra baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta correntinha, eu coloco um ponto alto, tá? Deixando quatro correntinhas livres pra gente trabalhar nessa argolinha na próxima carreira, tá bom? Aqui eu vou completar oito pontos altos, um em cada ponto. Então, eu já fiz um ponto alto. Vou fazer aqui, ó, dois, no próximo ponto, três, quatro, um em cada ponto, tá? Cinco, seis, sete, e oito pontinhos, um em cada ponto, tá? Desse jeito aqui, ó. Vou fazer duas correntinhas e vou pular dois pontinhos, duas correntinhas aqui que eu iniciei, ó. Uma, duas, e na terceira correntinha eu vou começar a fazer ponto alto. Aqui eu vou fazer quatorze pontos altos, um em cada ponto, tá? Então, eu já fiz um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Onze. Doze. Treze. E quatorze. Então, a gente fez aqui oito, um em cada ponto, pulamos dois pontinhos, duas correntinhas, e fizemos quatorze, um em cada ponto. Agora, vamos repetir esses quatorze aqui, ó, fazendo duas correntinhas, pulo dois pontinhos da base, e no terceiro começo quatorze pontos, um em cada ponto novamente, tá? Depois que você termina os quatorze, você faz duas correntinhas e faz, e finaliza com oito pontos altos, tá bom? Então, esse aqui é o meio do tapete. Aqui, tem um bloquinho de oito pontos e um de quatorze, todos separados com duas correntinhas, né? E pulando dois pontinhos da base. Aqui, eu vou repetir o que eu fiz aqui, tá bom? Então, completem quatorze pontos, um em cada ponto, faz duas correntinhas, pula dois pontinhos da base, e termina com oito pontinhos altos, um em cada ponto. E eu volto com vocês no finalzinho, explicando como a gente vai pra próxima carreira, ok? Prontinho. Fiz aqui como eu expliquei pra vocês, né? Comecei com oito pontos altos, bloquinho, né? De duas correntinhas, fiz os quatorze pontos altos, bloquinho de novo, quatorze pontos altos, bloquinho de novo, e terminei com oito pontos altos. Agora aqui, a gente vai, a gente vai fazer quatro correntinhas, uma, duas, três, e quatro. Vou prender com ponto baixíssimo aqui, ó, no pezinho desse ponto alto que eu iniciei, ponto baixíssimo, tá? Ponto baixíssimo. Aqui mesmo, eu vou subir três correntinhas. E vou fazer aqui seis pontos altos. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto alto, tá? Vou fazer mais cinco em cada ponto, pra completar os seis. Aqui eu já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. E seis, tá? Já tenho seis pontinhos aqui. Ficou sobrando dois pontinhos aqui, ó, dois que eu não vou trabalhar, tá? Eu faço duas correntinhas. Nesses dois pontinhos aqui, aliás, nessas duas correntinhas, nesse intervalinho aqui, ó, eu pulei, tá vendo que eu pulei os dois pontinhos? Nesse intervalinho, eu faço dois pontos altos. Tá? Duas correntinhas, pulo dois pontinhos da base, no terceiro eu vou completar aqui, ó, dez pontos altos, tá? Um em cada ponto. Ó, três, quatro, cinco, e seis, sete, oito, nove, e dez. Dez pontos altos, um em cada ponto, tá bom? Aqui, eu tenho a metade do meu trabalho. Esse restante aqui é a outra metade, né? Mas pra no meio da metade, eu tenho aqui, ó, fazer, né? Nesse espaço aqui, duas correntinhas e faço aqui dois pontos altos, que eu vou iniciar, né, um desenho por aqui, tá? Então, esse daqui é a minha metade, tá? Tudo que eu fiz daqui, eu vou fazer pro lado de cá agora, tá? Duas correntinhas, ó. Pulo dois pontinhos da base e no terceiro faço os dez pontos altos. Então, você vai fazer aí pra mim. Dez pontos altos aqui, vai sobrar dois pontinhos que você não vai utilizar. Termina os dez pontos altos, faz duas correntinhas, dois pontos altos desse intervalinho aqui. Pula dois, duas correntinhas e faz, e termina com seis pontos altos, tá? Ó, você pulando um, dois, você vai começar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Nesse ponto alto aqui que você termina, tá bom? Você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, tá bom? Ó, desse jeitinho aqui, finalizar com seis pontos altos. E eu volto com vocês aqui na curva. Prontinho, cheguei aqui no finalzinho do meu trabalho. Agora, a gente vai trabalhar ao redor do nosso trabalho assim, ó, em carreiras circulares, tá bom? Então, tudo que eu explicar desse lado pra vocês, vocês vão fazer do outro lado também, tá? Nessa parte reta, também na oval. Tudo que você fizer, que eu explicar de um lado, você vai fazer do outro lado, tá bom? Tapete oval geralmente é assim. Porque não precisa de eu ensinar aqui, sendo que você vai repetir a mesma sequência aqui, tá bom? Então, eu deixo as explicações, né, mais elaboradas pra carreira mais dificuldade, tá? Bom, aqui, ó, cheguei na parte oval do nosso trabalho. Faço uma correntinha de separação. Aqui dentro eu vou colocar sete pontos altos. Então, faz um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, tá? Sete pontos altos aqui dentro. Faço uma correntinha. No primeiro ponto alto eu faço um ponto alto e vou completar aqueles seis pontos altos que eu iniciei, né? Fiz do outro lado. O começo aqui da curva a gente tem seis. E depois vou repetir tudo do que eu fiz de um lado, eu vou repetir do outro lado, tá? É só olhar o que você já fez de um lado e o que você vai fazer do outro lado, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, tudo que eu fiz aqui eu vou fazer aqui. Chegando aqui eu vou colocar, fazer os seis pontos altos, fazer uma correntinha e colocar sete pontos altos também nessa argolinha aqui, ó, desse lado, tá? E finalizo aqui com uma correntinha depois dos sete pontos altos, finalizo com uma correntinha e um ponto baixíssimo pra começar uma próxima carreira, tá bom? Então, vamos aí fazer essa sequência e eu volto com vocês agorinha. Bom, então, vamos passar pra próxima carreira, né? Prendi aqui com ponto baixíssimo do jeito que eu expliquei pra vocês, ó. Correntinha, ponto baixíssimo, né? Depois dos sete pontos altos aqui tem a mesma quantidade que eu tenho na outra argola, tá? Aqui eu vou subir com ponto, ó, com três correntinhas. Vou aqui colocar quatro pontos altos, sendo que esse é meu primeiro ponto alto. Então, vou completar com mais três, um em cada ponto, tá? Sempre deixando aqui, ó, dois pontinhos vagos, tá bom? Bom, agora eu vou trabalhar um novo desenho com esses dois pontos aqui. Então, eu faço aqui duas correntinhas, coloco dois pontos altos aqui nesse espaço. Dois pontos altos, em cima dos dois pontos, um ponto em cada ponto. E mais dois pontos altos aqui nesse outro espaço. Tenho aqui um total de seis pontos altos, tá bom? Prestem atenção que aonde você tiver dois pontos altos, você vai trabalhar dessa forma aqui. Então, temos aqui, ó, muitos pontos altos aqui onde você vai trabalhar dessa forma, tá bom? Aqui, o desenho, né, que eu iniciei, que eu estou diminuindo esse desenho aqui. Então, eu faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos da base e no terceiro aqui faço... Deixa eu ver... Seis pontos altos, tá? Um em cada ponto, ó. Eu tinha dez da carreira anterior, agora eu vou ter seis pontos altos, deixando os dois últimos livres, ok? Faço duas correntinhas e aqui eu vou trabalhar daquela forma que eu expliquei pra vocês, ó. Onde eu tenho dois pontos altos, eu vou colocar seis, distribuídos dessa forma aqui, tá bom? Como eu expliquei. Vou aqui fazer os seis pontos altos, pulo dois pontos altos aqui, antes eu faço duas correntinhas, né? Terminando os seis pontos altos, pulo dois pontos... Duas correntinhas, pulo dois pontinhos da base e completo seis. Aqui, novamente, seis pontos altos, né? Terminei os seis pontos altos aqui, faço igual eu fiz aqui, ó. Duas correntinhas e faço seis pontos. Aí, eu venho com vocês, quando vocês finalizar isso aqui, ó. Como eu disse, aqui é a metade. Então, tudo que eu fiz aqui, você vai fazer aqui. Seis pontos altos, faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos e completo os quatro como eu iniciei aqui, tá bom? E eu volto com vocês aqui nessa curva pra gente explicar como vai ser a curva e dar as explicações pra você terminar essa carreira, ok? Pronto, aqui a gente finalizou, né, esse lado dessa carreira aqui, ó, desse jeito. Agora, vamos explicar a parte oval dessa carreira. Agora, aqui, a partir dessa carreira aqui, eu não vou fazer uma correntinha. Ao longo da carreira, tá? Até finalizar, são duas correntinhas quando você termina a lateral. Então, vamos aqui fazer duas correntinhas, tá? Até o final aqui, tá bom? Bom, aqui em cima desses sete pontos altos, eu vou colocar um ponto alto em cada ponto, mas separado por duas correntinhas, tá? Faço um ponto alto e duas correntinhas. Um ponto alto e duas correntinhas, ó. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo. Até eu concluir a mesma quantidade que eu tinha. Sete pontos altos, mas agora separado com duas correntinhas, ok? Até aí, tudo bem, né? Ó. Duas correntinhas. E finaliza aqui os sete pontos altos, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Separados com duas correntinhas cada ponto. Aqui eu faço duas correntinhas e vou iniciar quatro pontos altos, um em cada ponto. Da mesma forma que eu trabalhei desse lado aqui, você vai do outro lado, tá? E da mesma forma que está aqui esse lado da curva, você vai trabalhar aqui e eu espero vocês aqui, novamente, na emenda, com ponto baixíssimo pra gente subir uma próxima carreira, ok? Prontinho, finalizamos essa carreira, vamos pra próxima carreira que eu fiz sete pontos altos, né? A mesma coisa que eu trabalhei do outro lado, tá? Eu não vou ficar repetindo muito, não, que vocês já entenderam, né? A última vez que eu vou explicar, tá bom? Eu inicio essa carreira aqui com vocês, tá? Explico, né? Inicio, faço um pouco, explico. Aí, vocês terminam. Aqui é o meio, vocês vão repetir o que vocês fez nessa parte aqui que eu expliquei do outro lado, tá? Depois eu venho explicando a parte oval. O que você fizer nesse lado aqui, você faz desse lado aqui, é a lógica, né, gente? E o que eu expliquei aqui, o que você terminou de um lado, você vai fazer do outro, tá? Pra não ficar repetitivo, todas as vezes eu falar, então é a última vez que eu tô explicando pra vocês entenderem qual vai ser o processo do nosso trabalho, tá? Próxima carreira, a gente vai subir aqui, ó, três correntinhas. E mais um ponto alto no próximo, só dois pontos altos aqui nesse início, sendo que as três correntinhas equivalem a um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui nesse espaço e faço dois pontos altos. Estou aumentando esse motivo, né? Ponto alto em cima de ponto alto. Val, quantos pontos vai ter nesse pedacinho aqui, onde eu tenho seis pontos? Eu vou ter dez, tá? Mas não precisa contar, é só ir nessa forma que eu estou explicando aqui, ó. Sendo que você começa com dois no intervalo, um ponto em cada ponto e termina com dois no intervalo, tá? Vamos guardar o tic-tac pro bico, tá? Economizem aí. Ó, agora aqui, tá bom? Aumentei mais um. Onde eu tenho os seis pontos altos, todos vão ter dez, tá? Então, eu expliquei esse e você continua fazendo nos outros motivinhos também, tá bom? Aqui, onde eu já tenho os seis pontos altos, que é no desenho que eu estou fechando, eu vou fazer duas correntinhas, vou pular dois pontinhos da base e vou fazer dois pontos altos, um em cada ponto. Aqui, eu já finalizei esse desenho. Faço duas correntinhas e repito a mesma coisa que eu fiz nesse daqui, eu vou repetir nesse, né? O que eu fiz aqui, eu vou fazer nesse e assim, você só observar, onde você está com o desenho fechando, você coloca dois. Onde o desenho está começando a abrir, você coloca os dez, tá bom? E você vai fazer essa forma aqui do outro lado também. Eu vou terminar aqui e vou explicar pra vocês como a gente vai fazer na curva. Então, finaliza aqui com dois pontos altos, como a gente iniciou, e eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui na curva. A curva é super fácil, gente, até vai ter carreiras que eu não vou explicar, né? Eu vou deixar vocês continuar, por quê? Essa primeira aqui é um pouquinho diferente, na próxima vocês vão entender. Ó, duas correntinhas e vou colocar dois pontos altos a cada ponto que na carreira anterior tinha um. Então, aqui eu vou ter dois pontos altos no mesmo lugar, ó. Ó, tá? Faço duas correntinhas, vou para o próximo e também dois pontos altos. Duas correntinhas, vou para o próximo, ó, dois pontos altos. E assim eu vou até finalizar esses sete pontos altos aqui, tá? Ó. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sempre duas correntinhas separando os motivos, tá? Ó. E da outra curva a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa lá do outro lado. Duas correntinhas e dois pontos altos aqui. Cheguei no último, né? E vou aqui continuar, ó, duas correntinhas e já vou fazer a lateral. Começo com dois pontos altos e vou seguindo a mesma explicação do outro lado, tá bom? Então, vamos terminar essa carreira aqui e eu volto com vocês na próxima com um ponto baixíssimo aqui. Prontinho. Então, vamos iniciar mais uma carreira, tá? Ó, depois que eu termino os dois pontos altos aqui, né? Ó, observa o desenho aqui. Então, eu vou iniciar outro, mas antes eu tenho que ter um intervalo de um para o outro, né? Aqui, ó, nessa carreira a gente vai subir quatro correntinhas, tá? Três e quatro. Quatro, sendo três equivalendo a um ponto alto e um de separação, tá? Aqui eu vou continuar a fazer, né, meus pontos altos. Agora vai ser quatorze pontos altos. Daquela forma que eu expliquei pra vocês. Dois no espaço. Um em cada ponto. Vou seguindo aqui, tá? Não precisa contar, gente. Só colocar um em cada ponto, sendo que dois no espaço, né? Vou até chegar lá no espaço onde eu vou colocar mais dois, tá? Aqui, cheguei aqui, ó, coloco dois nesse espaço. Tá? Desse jeitinho você vai fazer em todos os outros que você está elaborando, tá bom? Ó, temos três, né? Aqui, a gente, nessa carreira a gente não vai fazer nada aqui, ó. Apenas fechamos, né, o motivo e vamos abrir a casinha pra mais um. Então, aqui a gente tem duas correntinhas, passo para o outro espaço e vou fazer a mesma quantidade de pontos que eu acabei de fazer. 14 pontos altos aqui, tá bom? Terminei esse, faço duas correntinhas, né? É, pulo esse espacinho aqui, a mesma coisinha que fizemos aqui, tá bom? Vou fazer isso aqui e volto com vocês aqui, tá? É, fazendo essa carreira e explicando pras próximas carreiras, porque eu não vou voltar com vocês sempre aqui não, tá bom? Mas vai ficar bem explicadinho pra vocês entenderem como funciona a curva desse tapete. Bom, eu cheguei aqui um pouquinho antes da curva, né? Como o início aqui, ele é um pouco diferente, porque a gente levanta três correntinhas, eu resolvi voltar com vocês aqui nesse pedacinho aqui pra mostrar, tá? A separação da lateral com a curva. Então, aqui fizemos os 14 pontos, temos dois aqui embaixo, né, pra trabalhar. Eu faço apenas uma correntinha, tá? Pulo esse pontinho e no último eu faço um ponto alto, tá? Lembram que aqui a gente subiu quatro correntinhas? Então, três equivalendo a um ponto e um de separação. Você vai fazer isso em todas as partes que você separar a curva da lateral, tá bom? Temos mais duas aqui pela frente. Bom, aqui na curva, todas as vezes que você começar, você vai começar com duas correntinhas pra ir pra curva, tá? Primeiro ponto, guardem aí. Duas correntinhas. Aqui, você sempre vai fazer isso, ó. Nos primeiros pontos, no caso aqui temos só um, mas a cada carreira vai aumentando um, né? No primeiro ponto, você faz um ponto alto. E no próximo, você faz dois pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui, ó, observam que aumentou. Então, na próxima carreira, sempre quando você começar cada motivinho desse, você vai começar com um ponto em cada ponto e no último aumento. Um ponto em cada ponto e no último aumento. Sendo dessa forma que não tem modificação. Automaticamente, cada carreira vai aumentar um pontinho. Val, o que que é aumento? Eu já vi muitas pessoas perguntando o que que é aumento. Gente, a lógica do aumento é aumentar um que seja qualquer coisa. Seja ponto alto, seja duas colheres de açúcar. Então, se vai falar aumento, é um aumento, né? Tá aumentando. Então, aumento significa dois pontos altos no mesmo lugar, tá bom? Eu vou mostrar o vermelho aqui pra vocês verem, pra deixar bem explicadinho, porque na curva eu não vou perder tempo com a curva, tá? Ó, vamos ver se vocês conseguem visualizar, porque o vermelho ele desfoca muito, né? Ó, todos eles, temos sete, sete vezes aqui, sete triângulos, né? Aqui, ó. Aqui, você tem o começo dele, né? Que é um ponto em cada ponto. Aqui, vocês têm dois pontos em cada ponto. Aqui, temos três, na próxima quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, né? E terminamos aqui, esse daqui é fora, tá? Esse daqui depois, quando chegar aqui, eu já volto com vocês. Mas nessa curva aqui, eu não vou explicar mais, tá? Eu posso até chegar um pedacinho que eu dou uma explicadinha, uma orientada pra vocês. Mas aqui é fácil, ó. Começou essa parte oval, você coloca um ponto em cada ponto e aumento no último. Dois pontos no mesmo lugar. Um ponto em cada ponto e aumento no último. Nesse primeiro aqui, ó, o aumento vai ficar aqui. No último aqui, ó, o aumento vai ficar aqui. Porque você começou um ponto em cada ponto e aumentou aqui. Um ponto e aumentou, um ponto em cada ponto e aumentou no último. E assim, você vai seguindo, tá? Mas vocês vão visualizar a minha parte aqui, que é melhor nessa linha aqui. Vão visualizar e vão entender perfeitamente, tá? Aqui, ó, duas correntinhas, faço um ponto no primeiro e no outro eu faço dois pontos altos. E vou assim até terminar os sete motivinhos desses daqui, tá bom? Desse jeito aqui. Vamos caminhar essa parte aqui do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Vou fazer, né? Aqui também vou trabalhar da mesma forma que eu expliquei e chego aqui com um ponto baixíssimo onde eu aguardo vocês novamente. Prontinho, vamos iniciar uma próxima carreira, tá? Vou, fiz aqui, ó, terminei a curva, fiz duas correntinhas e vou prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui que eu iniciei essa carreira, tá? Aqui eu subo três correntinhas novamente e coloco um ponto alto aqui nesse espacinho onde eu fiz a correntinha de separação, tá? Iniciamos. Agora, vamos fazer duas correntinhas e vamos diminuir todos esses motivos que a gente fez, ó. Pulo dois pontinhos da base e no próximo faço um ponto alto e vou completar aqui dez pontos altos, tá? Dez pontos altos, todos eles a mesma forma. Todos os desenhos, né? Pronto, terminei aqui, ó. Me sobrou dois pontos altos aqui, né? Neles eu não trabalho. Tenho dez, faço duas correntinhas. Agora aqui, nesse espaço eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas e vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer. Dez pontos altos, tá bom? Dez pontos altos, duas correntinhas e dois em cada espacinho desse vai ter dois pontos altos, ó. Tanto desse lado aqui, eu tenho dois desse lado e mais dois aqui, tá bom? Então, num espaço, o que que a gente vai fazer? Fechar esses três motivos e abrir outros dois aqui, ó, tá bom? Em cima desses dois pontos. Então, vão aí. Dez pontos altos, duas correntinhas, dois pontinhos aqui nesse espaço. Pulo duas, dois pontinhos, faço duas correntinhas e mais dez pontos altos aqui. Faço duas correntinhas e coloco dois pontinhos aqui, sendo que um vai dentro desse espaço... E o outro em cima do ponto, como a gente iniciou aqui, tá bom? Então, termindo isso aqui, eu vou voltar mais uma vez com vocês nessa curva aqui... Pra vocês entenderem melhor o que eu expliquei na última parte, tá bom? Vou voltar de novo aqui na curva. Não há necessidade? Não, mas tem pessoas que têm dificuldade, né? E a gente tem que compreender isso. Como eu não posso ficar fazendo essas carreiras aqui, todas, né? Muita gente fala, ai, faz a metade e não faz a carreira. Gente, é vídeo de uma semana se eu fizer isso. Não existe uma professora que faz isso. Então, se você for procurar um vídeo que faz a carreirinha completinha até fechar ela de novo... Por favor, me marque, porque eu quero ver esse vídeo, tá? Não existe. Então, você vai aqui, ó, termina essa lateral e eu volto com vocês aqui, tá bom? Pra explicar como a gente vai fazer as próximas carreiras. Pronto, terminei essa lateral. Olha como ficou, tá? Fiz aqui, ó, terminando a lateral, fiz duas correntinhas, fiz dois pontos altos daquela forma que eu mostrei pra vocês. Um no espaço e um em cima do ponto. Duas correntinhas para começar a curva. Então, o que vamos fazer nessa curva? Todas as vezes, duas correntinhas depois que termina a lateral, fixa isso na cabeça. Quando eu for começar cada motivinho desse, eu faço aqui, ó, um ponto em cada ponto do começo. Seja nesse, nessa curva ou na outra mesma coisa, tá? Ó, um ponto em cada ponto. Aqui, nesse caso, temos dois pontos, um em cada ponto. No último, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Vou passar para o próximo. Duas correntinhas, faço a mesma coisa. Um ponto em cada ponto. E no último, dois, tá? Seja que a quantidade que for que tiver. Você não vai mudar essa regra, você vai colocar um ponto em cada ponto e dois no último, tá? Até uma certa carreira que eu voltarei com vocês quando a gente for modificar isso aqui, tá bom? Então, aqui nessa parte eu não volto mais, tá? Se você tiver alguma dúvida, volta, né? Dá uma olhada ou então espera sempre as próximas carreiras que você vai entender melhor, tá bom? Mas eu acho que não tem complicação. Mesmo até pra iniciante, eu acho que deu pra entender essa parte da curva, tá bom? Aqui, quando eu for modificar, eu volto e faço outro, né, com vocês. Mas, por enquanto, aqui na curva é só isso. Prontinho, carreirinha finalizada, né? Agora, vamos dar a explicação, como eu disse pra vocês, aqui dessa lateral. Com ela, você vai fazer o restante, né? Sendo que aqui a gente já explicou umas quatrocentas vezes, né, galera? Bom, aqui você vai, ó, aqui na carreira anterior, né, eu tinha dois pontinhos. Aqui você vai subir, depois que prendeu com ponto baixíssimo, você vai subir as três correntinhas, equivalendo a um ponto alto, tá? Bom, aqui você vai fazer mais um ponto, em cima do outro ponto. E nesse espaço, você vai colocar dois pontos altos. Nessa carreira, vamos ter quatro pontos altos aqui no começo e no fim da lateral, tá? Tanto aqui, como aqui também, beleza? Aqui, você vai fazer duas correntinhas, vou pular dois pontinhos aqui, e no terceiro, vou aqui fazer seis pontos altos, ó, um em cada ponto, ó. Três, quatro, cinco e seis. Prontinho, fiz seis, correto? Então, faço duas correntinhas, venho aqui pra esse início desse desenho que eu estou começando aqui com dois pontos altos. No espacinho de cá, eu faço dois pontos altos. Em cima dos dois pontos, coloco um ponto em cada ponto. E dois no outro espaço. Então, tenho aqui seis pontos altos distribuídos dessa forma, tá? Ó, porque estamos no começo, né? Fechando o motivo e abrindo o segundo. Aqui, duas correntinhas, e vou fazer aqui os meus seis pontos altos novamente. Pulo dois no terceiro, começo aqui, seis pontos altos. Quatro, cinco e seis. Terminei os seis pontos altos, faço duas correntinhas. Mas aqui, eu tenho outro motivinho que eu vou abrir ele. No espaço, coloco dois. Em cima do ponto, coloco dois, um em cada ponto. E no próximo espaço, dois pontos altos. Cheguei no terceiro motivo, onde eu vou diminuir, tá? Aqui, eu vou pular dois pontinhos e vou fazer os seis como eu fiz aqui, tá? Terminando, eu volto com vocês aqui nesse pedacinho, pra explicar como você finalizar essa parte, ok? Pronto, voltei. Fiz aqui, ó, parei com vocês aqui, fiz as duas correntinhas e completei os seis pontos altos como nos outros motivos, tá bom? Aqui, eu vou faço as duas correntinhas, coloco dois pontos altos nesse espaço. E mais dois em cima de cada ponto, ó. Um, dois, um em cada ponto, tá? Finalizando com quatro pontos altos do mesmo, da mesma forma que eu iniciei, tá bom? Então, essa é a nossa lateral dessa carreira. Vou fazer isso do outro lado. Aqui, como vocês já sabem, duas correntinhas, um ponto em cada ponto. Eu falo que eu não vou explicar mais, mas eu não aguento. Eu tento evitar os xingamentos, né? Ó, um ponto em cada ponto e no último eu faço um aumento, que é dois pontos altos em um só lugar, tá? Faço duas correntinhas e vou caminhando motivo desta forma, ok? Então, vamos terminar essa carreira aqui, tá bem explicadinha. Eu volto com vocês na próxima carreira aqui com ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo.